Entra! Tem liquidação na Via Color. Esses preços estão ótimos, né, Júnior? Ótimos. Nossa intenção é zerar o estoque. Então vamos zerar o estoque e você vai encher o Guaraopa com muita qualidade. Gente, tem roupas pra família inteira. Você vai encontrar aqui peças lindas pra criançada. Roupas femininas maravilhosas. Essas calças vestem. Tem todas as cores, tá? Essa é uma calça poliésia de stretch. Não amassa, não retém transpiração fantástica. E ela é super confortável. Cai muito bem. Você vai ficar bonita. E tem masculinas também. Qualquer uma, feminina ou masculina, quanto custa? R$ 39,00. R$ 39,00. Custava R$ 59,00, agora só R$ 39,00. Vai andando. Tem mais. Se você quer uma malha importada, diferenciada, uma linha de primeira qualidade, um trabalho bonito, já encontrou. Essa malha custava R$ 119,00. Importada, R$ 79,00. R$ 79,00. Tem várias cores pra você escolher, tá? Tem as camisetas do sexto que eu falei no preview. Só R$ 10,00 cada uma. Uma malha deliciosa já pré-encolhida. Tem, olha, jaquetas bonitas, calças diferentes, bem transadas. Você tem aqui a roupa clássica, o blazer forrado. Tem vários modelos. Quanto cada um? R$ 99,00. R$ 99,00. Você pode coordenar com saias, calças. Tudo isso eles têm pra vender pra você. Via Colore. Tem a roupa que você procura pra família inteira. O preço à vista eles dividem em duas ou três vezes. Acima de R$ 60,00 você pode dividir também no cartão de crédito. É Shopping Aldorado, primeiro piso. E o telefone, Júnior? 3, 8, 1, 4...